José Flores de Jesus, mais conhecido como Zequete, nasceu no Rio de Janeiro no dia 16 de setembro de 1921, embora tenha sido registrado em 6 de outubro no bairro de Inhauma. Em 1924, foi morar em Bangu, na casa do avô, o flautista e pianista João Dionísio, que costumava promover reuniões musicais em sua casa, das quais participavam nomes famosos da música popular brasileira, como Pixinguinha, Cândido das Neves e muitos outros. Zequete era filho de Josué Vale da Cruz, um marinheiro que tocava cavaquinho. Após a morte do avô, em 1928, mudou-se para a rua Dona Clara. Ele começou a atuar na década de 1940 na ala dos compositores da Escola de Samba Portela. Entre 1940 e 1943, compôs sua primeira marcha cabanaletica, Seu Feio Doesse. Em 1946, Tio Sano Samba foi o primeiro samba de sua autoria gravado. Em 1951, obteve seu primeiro grande sucesso com o samba Amor Passageiro, parceria com Jorge Abdala, gravado por Linda Batista, na S.A. No mesmo ano, seu samba Amor é Bom, em parceria com Jorge Abdala, foi gravado no Toda América pelos Garotos da Lua. Em 1955, sua carreira começou a deslanchar quando seu samba A Voz do Morro, gravada por Jorge Goulart e com arranjos de Radamés Gnatelli, fez enorme sucesso na trilha do filme Rio 40 Graus, de Deuso Pereira dos Santos. Neste filme, trabalhou também como segunda assistente de câmera e ator. Outro sucesso nos anos 50 foi Leviana, que também foi incluído no filme Rio 40 Graus. Dono de um temperamento tímido, seu pseudônimo veio do apelido de infância Zequieto ou Zequietinho. No ano de 1962, idealizou o conjunto A Voz do Morro, do qual participou e que ainda contava com Elton Medeiros, Paulinho da Viola, Anescarzinho do Salgueiro, Jair do Cavaquinho, José da Cruz, Oscar Bigode e Nelson Sargento. O grupo lançou três discos. Já em 1964, participou do espetáculo Opinião, ao lado de João do Vale e Nara Leão, que o levou ao concerto que tornou conhecidas algumas de suas composições, como Opinião e Disque Foi Por Aí. No ano seguinte, lançou Acender as Velas, considerada uma de suas melhores composições. A letra deste samba possui um impacto forte, criado pelo relato dramático do dia a dia da favela. Nara Leão e Elis Regina fizeram um enorme sucesso com as gravações desta música. Também em 64, gravou um compacto simples que tinha a música Negadina. Nessa época, recebeu o troféu Elterp, como o melhor compositor carioca. E juntamente com Nelson Cavaquinho, o troféu Guarani, como o melhor compositor brasileiro. Com o Idobrando Matos, compôs em 67 a Marcha Rancho, Máscara Negra, outro grande sucesso. Gravado por ele mesmo e também por Dalva de Oliveira. Foi a música vencedora do Carnaval, tirando o primeiro lugar no primeiro concurso de música para o Carnaval, criado naquele ano pelo Conselho Superior de MPB do Museu da Imagem e do Som, e fazendo grande sucesso nacional. Durante a década de 80, Zaquete morou em São Paulo. Em 1987, no início de julho, teve o primeiro derrame cerebral. Em 95, década seguinte, voltou a morar no Rio com suas duas filhas. Continuou confondo, cantando e lançando um disco. Em 96, lançou o CD 75 Anos de Samba, com participação de Zeca Pagodinho, Monarco, Ilso Moreira e Cristina Buarque. Esse CD foi produzido com quatro músicas inéditas e vários sucessos antigos. Nesse mesmo ano, subiu ao palco com Marisa Monte e A Velha Guarda da Portela, e interpretou com enorme sucesso alguns clássicos do samba, como A Voz do Morro e O Mundo é um Moinho. Em 97, recebeu da Portela um troféu de reconhecimento pelo seu trabalho e participou da gravação do disco Casa da Mãe Joana. Em 98, ganhou o prêmio Shell pelo conjunto da sua obra. Em janeiro de 1999, recebeu a placa pelos 60 anos de carreira na roda de samba do Cabal de Humaitá. Apresentou-se ao lado da velha guarda da Portela e teve várias músicas gravadas. Zequete morreu de falência múltipla dos órgãos aos 78 anos em 1999.